Olha aí, aqui no recreio, não pode nem dar rolê mais na areia, tá complicado. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que divulgou hoje um vídeo em suas redes sociais anunciando que está com o coronavírus. Witzel informou ter realizado o teste após sentir sintomas da doença. Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Eu não sou uma pessoa afeta a nenhum tipo de bem material. Eu fui juiz federal, pedi a exoneração do meu cargo para concorrer a governador do estado. Não recebo mais absolutamente nada da magistratura, não tenho apego a bem materiais. A minha esposa tem dito que nós vamos continuar morando no Grajaú. O meu filho, nós vamos inclusive cancelar o nosso plano de saúde a partir de janeiro, porque eu confio na saúde que eu vou fazer para o estado. Meus filhos vão estudar em escola pública do estado, eu vou criar a rede de escolas militares, transformar, e meus filhos estudarão no estado, eu vou ser atendido pelo Pedro Ernesto, porque eu confio na minha gestão do sistema único de saúde e vou morar lá na minha casa no Grajaú. Tem mais assunto, olha, o governador Wilson Witzel do PSC passou mal ontem. E aí ele se internou no hospital, mas no hospital particular, o Samaritano, em Botafogo, onde realizou exames cardíacos. Os exames não constataram nenhum problema, o governador teve alta ainda durante a manhã, mas você lembra, durante a campanha, que Wilson Witzel anunciou que se fosse eleito, só utilizaria os hospitais públicos para se tratar. Ele disse também que iria cancelar os planos de saúde para usar somente a rede do SUS, mas depois da eleição disse que manteria o plano para garantir o atendimento em caso de viagem. A nota divulgada ontem pela assessoria do governador informou que ele foi para um hospital privado porque o Samaritano fica perto do Palácio Laranjeiras e está aqui perto o Otávio Guedes. Promessas de campanha, a gente fica feliz que o governador está bem, e ninguém aqui está dizendo que o governador tem que ter atendimento ruim de saúde. Acho que nem foi essa a intenção quando ele fez a promessa. Mas a promessa não foi cumprida. Pois é, Faxão, eu já estou velho, estou cansado de demagogia. Então, todas as vezes que eu vejo algum político prometer que vai ser atendido em um hospital público, o que acontece? Quando ele realmente cumpre a promessa, primeiro, convoca a imprensa. Já é estranho, alguém doente convoca a imprensa. Segundo, é um teatro que acontece. É um teatro, porque o hospital está limpo, o diretor é avisado com antecedência. Então, na verdade, o que a população quer, depende se o governador vai ser atendido em um A, B ou C, é que ele arrume a casa, que ele cumpra a Constituição, que ele aplique o mínimo de 12% na saúde, o que não foi feito no governo Pesão, que ele organize o SUS, que ele dê dignidade. É isso que é a função constitucional dele. O resto é demagogia de campanha. Faxé, eu vou lembrar um ex-governador da Guanabara, o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda não ia ser atendido em hospital, mas toda noite ele pegava o carro, saía visitando escola, delegacia, hospital, fazia uma blitz para ver o hospital como ele é. Então, isso que é importante do homem público. Pega, se o Witzel quer entender um pouco de hospital público, um dia ele pega o carro, chame o secretário de saúde e comece aí na fila, conversar com as pessoas, entender, ver de perto a situação. Qual é se ele vai ser atendido A, B ou C? É uma questão de for o íntimo dele com o médico. Agora, fazer demagogia é que cansa a gente, Faxéu. Tá bom, tá dado o recado, Otávio Guedes, obrigado pela sua participação no Bom Dia Rio.